Ah, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do bom fim Tô treinando minhas cordas vocais. Tudo bom com vocês? Bom dia. Ai, demônio da miséria. Ei, como? Olha a cabeça de abará e o corpo de aipim. Não, eu quero você não, eu quero você não. Depois eu pego. Tá idiota, hein? Vamos filmar aqui o vagabundo, velho. Olha a cara do marginalzinho. Como cabeça de abará, ele é cruel. Ele tem três passagens na bombomia. A mãe dele já clonou 30 cartão do Bolsa Família. Esse jovem já furtou a bomboniela em mercadinhos. Olha a cara dele. A mãe dele é mais conhecida como 3F. Feia, fodida e fedendo. Olha a cara dessa menina mais conhecida como 3F. 3F. Feliz, fabulosa e fascinante, meu amor. Está errado. Feia, fodida e fedendo. Fecha o seu cu não, eu sou idiota. Vai, foda que vai assar. Você já lembra isso aqui nos stories? Ele tá se amostrando demais, ele... Choco eco está aqui procurando frete. Ele tá desacreditado, ele. E aí, aí, pô. Aí eu fumar ele de novo aqui, ó. Aí, ó, pra ir. Bora aí, mas fora gatinho, seu menino cabra de celular seu, vai. Para gatinho, que eu não tô achando graça, rapaz. E o outro marginal está laçando minha camisa. Tá repreendido. Olha a cara dele. Quero ir pro tio. Olha como fica pra vir pra mim, gente. Olha pra isso. Olha pra quem como fica. Tô com a família inteira agora. Eu tô com Billy Nelson, Maris Clayton e Jean Clayton. Desce, ó. Nossa, viu, velho? Aqui é a família agora inteira. Aqui quem não conhece é Maris Clayton, Jean Clayton. Cleiton e ele, Billy Nelson. Eu sei quem é ele. Vai, eu tenho no jeito. Vai, para. Agora eu tenho três. Agora eu tô com a família inteira, velho. Cuide Pinto. Chegou Pinto. Ela volta logo, Zinho. Desce pra cá do Egito. O 3F, vou falar pra você, velho. O que eu cagar, velho. Não é, não é. Seu chicote, você vai cagar. Você passa a vassourinha no rádio, viu? Você não deixa a bosta lá, não. Vem cá, você não caga não, velho. Tá bom. O que eu cagar... É... Brilhoso, Jean Clayton e Maris Clayton quer cagar. Vocês querem cagar, velho. Meus seguidores querem cagar, velho. É, todo mundo quer cagar. Todo mundo caga, velho. Meu coração é no cu. Só bate quando eu cago, velho. Mentira. Como é o que? Mentira. Que quem tá aqui é ela. Zumbi! Que milagre foi esse? Ó. Eu agora tô... Calma, rapaz. Pra que você não saiba, eu tô... Aí, eu tô vendo de barata! Jean Clayton, Maris Clayton e Billy Nelson. Vou jogar em você, viu? Não, não, para. Ah! Para, mas pera, meu nome, eu tô falando no sério. Ai, zumbi tem... O que, Damir, você quer? Para, que portaria? Tá quente, o café tá bom. Mostra o copinho, pô. Não é quando eu sou Bahia. Damir, você tá fazendo o que? Quase na hora dessa, 11h40. Quase na hora dessa, eu não me respondi que eu tava... Você acorda três horas da tarde, amém. Você não faz nada, vida. Fez sua cara. Vou pegar a Billy Nelson aqui, Jean Clayton. Calma. Fala, picadeira! Você quer... Não, para! Eu tô com medo de barata! Você quer ver Jean Clayton? Jean Clu Van Dan? Ou você quer ver Billy Nelson, Maris Clayton? Ai, calma, então, você quer ver Jean Clu Van Dan? Você quer ver Jean Clu Van Dan?